Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com a Isabelen Souza. Ela foi aprovada no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado e vai contar para a gente como ela conquistou essa aprovação. Então, Isabelen, seja muito bem-vinda e parabéns por essa conquista. Para a gente começar aqui a nossa entrevista, eu queria que você também se apresentasse, falando, se possível, a sua idade, de onde você é, a sua formação. Formação em Direito, né? Mas se quiser contar um pouquinho mais sobre a formação. Eu sou de Erickames Rondônia, o meu nome é Isabelen Silva Souza e eu já estou estudando para concursos já fazem uns três anos. Eu já atuo na área, eu sou escrivã da Polícia Civil em Rondônia já há 11 anos e esse é um pouquinho da minha história. Eu sou graduada em Direito, tenho uma especialização em Direito Penal e Processual Penal e iniciei uns estudos, assim, firme mesmo, tem uns três anos. Porque o estudo para concurso é um estudo muito direcionado. Eu falo que, às vezes, tem pessoas que brincam de estudar. Começam ali, estudam um mês, ficam dois meses sem ver nada. E a minha preparação foi com constância. Eu nunca fui uma aluna de estudar oito, dez horas por dia, como muitos colegas conseguem. Eu nunca consegui, assim, ter esse desempenho. Estudava na média de três, quatro horas diárias, conciliando com o trabalho e foi a constância que deu esse resultado. Então, assim, foi um método que eu utilizei, constância. Então, assim, em relação ao material, à forma de estudar, cada um tem um jeito, né? Isso é muito peculiar. Eu estudava por PDFs, não gosto muito de assistir vídeo-aula, resolvia questões, fazia muitas revisões. Mas, assim, o segredo é a constância, para mim. Faz diferença, né? Ser constante. Como a gente sempre fala, a constância é no objetivo, né? Mas aí você, então, já é concursada. Sim, eu sou escrivã. E já é da área policial. Então, como que surgiu essa vontade de trabalhar nessa área? Foi desde criança? Foi na faculdade? Desde criança, desde muito nova. Eu dizia que eu queria ser delegada, desde muito cedo. E ingressei na faculdade de Direito com 17 anos, concluí a faculdade. E eu entrei na Polícia Civil, lá em Rondônia, com 19 anos. Então, assim, entrei muito nova na carreira. Mas, na época, só me preocupei em concluir a minha faculdade, não direcionei os meus estudos para concursos. Então, só no início de 2018 que eu resolvi realmente estudar. Porque, nesse tempo, muitas vezes me perguntavam o que você quer ser. E eu queria ser delegada, eu sabia o que eu queria, mas não me esforçava ainda, não me dedicava. E agora estou nessa luta. Estou aqui, se Deus quiser, ano que vem. Espero que dê tudo certo. E aí, focada no concurso da Polícia Federal, você começou a estudar antes do edital, depois do edital? Na verdade, eu focava para delegada da Polícia Civil. Em 2018, quando eu comecei a estudar, eu estudava as matérias que caem na Polícia Civil. E algumas pessoas, alguns amigos, me encorajaram a estudar para a Polícia Federal. Primeiramente, assim, o meu marido falava bastante. Quando eu era mais nova, uma tia também me inspirou muito. Mas eu não acreditava. A gente tem o costume de pensar que é algo distante, que é algo impossível, que é uma prova muito pesada. Mas no ano passado, depois que dois amigos me incentivaram muito, eu resolvi acrescentar algumas matérias que caem especificamente para a Delegada Federal. Em agosto do ano passado, eu fiz a assinatura jurídica da Estratégia. E quando foi em outubro, eu iniciei a estudar algumas matérias específicas que não caem para a Polícia Civil. E de lá para cá, fui lendo e relendo e revisando muito. E tive bom êxito, assim, nessas matérias, que foram diferencial para eu entrar nessa prova. Mas nesse processo de estudos, você conseguiu fazer alguma outra prova, mesmo para treinar, ou você foi direto fazer prova realmente para a Polícia Federal? Não, nesse tempo, desde 2018, que foi quando eu iniciei, eu fiz algumas provas para a Polícia Civil. Em 2018, eu fiz Rio Grande do Sul, fiz Minas. Em Minas, eu tive aprovação na primeira fase. Na segunda fase, eu não consegui classificar, porque teve corte da segunda fase para a oral. Não consegui classificar. Fiz Sergipe, não tive um bom desempenho. Fiz a Polícia Federal em 2018, embora eu ainda não estudasse as matérias específicas, mas fiz na época. Acredito que na época eu fiz uns 70 pontos líquidos. Depois, em 2019, o único concurso que teve em 2019 foi o da Polícia Civil do Espírito Santo. Eu fui aprovada na primeira e na segunda fase e anularam o concurso, infelizmente. Em 2020, não tivemos nenhum concurso. Em 2021, teria Paraná. Eu fui para o Paraná fazer a prova. Suspenderam no domingo de manhã. Então, aí depois veio a PEV. E aí veio a aprovação. Qual foi a sua sensação? Olha, só de agradecimento a Deus, em primeiro lugar. E, assim, muita emoção. Eu até me emociono, assim, em falar, porque foi algo que, muito, assim, inesperado. A gente realmente pensa que é impossível. Pensa que é algo que está muito distante, pensa que não é capaz. Mas eu creio que quando nós consagramos nossos planos ao Senhor, eu fico muito feliz de poder dar esse testemunho. porque nada na vida vem fácil. Nada na vida vem fácil. Só eu e os meus familiares sabem, assim, as restrições. Porque é uma decisão que você deixa, muitas vezes, de estar com a família no final de semana. Deixa de estar com os amigos. Eu jogava handball, eu amo jogar handball. E quando eu comecei a estudar de verdade, eu parei. Porque você tem que abdicar de certas coisas. Eu penso que tudo na vida é equilíbrio. Tem gente que, às vezes, se fecha demais, não tem nenhum dia de descanso, e aí surta e não consegue ter a constância que é necessária. Então, eu penso que tudo é equilíbrio. Mas você tem que se privar. Se você tem um sonho e você quer alcançar, não importa quanto tempo vai passar, porque o tempo passa de qualquer jeito. E você tem que focar, entregar para Deus que o resto é com Ele, o impossível é com Deus. Você fazendo a sua parte, sua tarefinha de casa, estudando. Deus é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. E a gente fica emocionado junto, né? Quando a gente traz os aprovados e vê a história, a dedicação, o quanto se esforçou para essa aprovação. E muitas vezes as pessoas acham que é impossível. E é legal trazer essas pessoas para mostrar que sim, que é possível, que tem que ter dedicação, constância, mas que uma hora dá certo, né? Então, você é uma prova de que dá certo. A gente fica muito feliz. Parabéns. Obrigada. E a gente quer saber mais detalhes, então, sobre como que você se preparou para conquistar essa vaga. Então, conta para a gente como que você conciliou com o trabalho, você teve apoio da sua família, eles te ajudaram a conseguir se organizar e na rotina. Certo. Quando eu comecei a estudar em 2018, eu comecei a investir. Porque eu pensei, eu vou gastar para ter disciplina. Porque nos anos anteriores eu já havia tentado estudar. Estudava um mês e parava e ficava naquela enrolação, sempre procrastinando. Em 2018, eu resolvi, eu vou estudar e vou até o final. Porque eu tive, quando eu apresentei a minha monografia na faculdade, eu tive pontuação máxima. Depois eu fiz uma pós, apresentei meu artigo, eu tive pontuação máxima. Aí eu parei para pensar, quando eu realmente me dedico para alguma coisa, eu tenho excelentes resultados. Então, já que essa é a profissão que eu quero, eu vou investir nisso e eu vou estudar. Em 2018, comprei o material, investi já em passagens aéreas, assim, logo no começo dos estudos. E logo assim, no início, já tive um bom resultado na primeira fase de Minas. Então, aquilo foi uma forma de me incentivar. Falar, opa, é possível, vou continuar. E a minha forma de estudar, eu sempre dividi bem os meus horários. Eu não consigo fazer muitas horas líquidas por dia. Então, se comparar com alguns colegas aí que fazem 8, 10 horas líquidas, eu já estaria em desvantagem. Porque o meu horário de trabalho, de expediente, é das 7h30 às 13h30. Então, geralmente, assim, não conseguia fazer todos os dias, mas a maioria. Acordava às 5h30, às vezes 5h, e dava um jeito ali de estudar pelo menos uma hora antes de ir para o trabalho. Porque de manhã, geralmente, a cabeça está mais fresca, a mente está mais fresca, absorve melhor. Então, eu fracionava o meu horário de estudo. Estudava cerca de uma hora de manhã. Se não desse uma hora, meia hora. Já era alguma forma de estar estudando antes de ir para o trabalho. Depois do trabalho, almoçava, descansava um pouquinho. À tarde, estudava mais. No início, eu me restringi de fazer exercícios físicos. Pilei, falei, vou estudar, só estudar. Mas eu comecei a perceber que não fazia bem para a minha saúde. Atividade física é importante. Principalmente para quem quer carreira policial. Porque não adianta você só estudar e depois reprovar no TAF. Eu acho que a frustração é bem maior. Então, assim, à tarde eu estudava mais um pouquinho, cerca de uma hora, duas horas. Depois fazia atividade física. Depois da noite, se eu conseguisse, mais uma hora. Então, nisso eu já cumpria a minha meta. Deixava a atividade física mais para o final do dia, porque eu ia para a academia já com a sensação de dever cumprido. Pelo menos, já sabia que eu tinha cumprido a minha prioridade ali, que eram os estudos. Eu gosto muito do método de revisão. Algumas pessoas revisam apenas por questões. Eu gosto de imprimir o material, de grifar e depois estar revisando ali o material que eu grifei. Eu sou muito apegada, assim, a material. Aos poucos eu fui acrescentando doutrina aos meus estudos, mas, assim, não fico trocando tanto. Eu gosto de sempre estar acrescentando materiais. E resolvo questões também. Na preparação, agora, na reta final para a Polícia Federal, eu estava fazendo simulado de 15 em 15 dias. E fazia simulado de situação real. De manhã, prova objetiva. A tarde, discursiva. É cansativo? É muito cansativo. O dia inteiro de prova é muito cansativo. Mas você... Treino difícil, jogo fácil. Tem gente que, ah, eu vou fazer prova... Sabe que a prova é de manhã e à tarde, mas não treina fazer prova de manhã e à tarde. Ou treina ter um descanso aí no horário de almoço, dormir. Às vezes, na situação real de prova, você não consegue, você não tem esse tempo. Então, assim, eu penso que o que vai acontecer no dia de prova tem que ser treinado. Você já acostuma o seu corpo para aquela situação. Então, assim, quando chega no momento da prova, não tem o nervosismo. Tem, mas é menos, porque você já está habituado àquela situação. Então, eu fazia dessa forma. Eu treinava muito, assim, fazendo simulado aos finais de semana. Depois, o simulado era o meu filtro, era o meu norte. Eu utilizava o simulado para ver quais as matérias que eu estava evoluindo, quais matérias eu estava com dificuldade. Então, a partir dali, eu traçava já um novo roteiro de estudos. E em relação à família, o meu esposo é maravilhoso, porque meu esposo já é policial rodoviário federal, então ele passou por esse processo, ele entende, ele sempre me apoiou nessa reta final de estudos, coisas, assim, aleatórias que nós tínhamos para resolver. Ele tomava frente, então, assim, para me deixar mais livre para estudar. Então, isso aí é essencial, porque, assim, se você está com uma pessoa que, às vezes, você quer estudar, a pessoa quer assistir filme, não adianta, né? Então, assim, se você está com alguém, às vezes, que não tem o mesmo objetivo que você, tem que, no mínimo, compreender o seu processo, senão se torna um pouquinho mais difícil. E ele, então, já é concursado também. Como que você conheceu o Estratégia? Foi através dele ou você descobriu pesquisando pela internet? Ah, não, o Estratégia é famoso. O Estratégia é um material muito conhecido nas redes sociais, né, e tudo mais. E o PDF do Estratégia é um PDF muito bom. Então, assim, sempre eu, quando as pessoas me perguntam o que eu falo do material de Estratégia, é um material completo. Às vezes, tem gente que fala, ah, é um material muito extenso, mas depende do que você precisa ali no momento. Até tem uns materiais de bizu estratégicos, que são o material mais objetivo, mas o PDF, sim, é um material base. Então, é para uma preparação completa. Inclusive, previdenciário, eu utilizei previdenciário, tributário e internacional público, agora nessa reta final, eu li todo o material que o Estratégia disponibilizou dessas matérias. Eu gabaritei previdenciário, e eu não sabia nada de previdenciário, não sabia nada. Tributário, das cinco questões, três eu acertei, duas eu deixei em branco. Mas as duas que eu deixei em branco, não é porque não tinha no material, é porque faltou um pouco mais de revisão da minha parte. E é aquela coisa, assim, de não teve nada, eu não fui surpreendida na prova, estava no material. Então, faltou um pouco mais de tempo para eu realmente assimilar o conhecimento. E eu tive um bom desempenho também internacional público. Então, assim, o PDF de Estratégia é muito bom, com certeza. Então, você recomenda o PDF. Recomendo, com certeza. As videoaulas eu não aproveitei tanto porque é o meu estilo de estudo. Eu prefiro o PDF. Inclusive, no início, nessas matérias novas, eu pensei, eu vou ter que assistir videoaula porque eu sou zerada, não sei nada, então eu vou ter que assistir a videoaula para entender. Aí, eu peguei uma aula de cada matéria dessas. Assisti a aula, depois fui para o PDF. E vi que estava tudo ali, tudo ali explicadinho. Eu falei, não, então eu já consigo fazer só pelo PDF. E assim, eu continuei os meus estudos. E aí, a parte discursiva, peça, como que foi a sua preparação para essa? A parte de peças, na minha assinatura jurídica, eu também assinei o... A minha assinatura jurídica é da Direito a três cursos, né? Está matriculada em três cursos. Eu peguei a parte, disponibilizaram primeiro o discursivas para o Rio Grande do Norte. Eu estava assinada também, então eu olhei toda. Eu gosto de fazer um caderninho. Peças eu tenho um caderninho. Então, eu lia o material de estratégia, fazia um resumo no caderno. As outras matérias eu não estudo escrevendo, porque força muito. E também demandam um maior tempo. Mas peça não adianta, peça é treinamento. Então, você já tem que se habituar. Então, eu fiz um caderninho de peças com as informações principais e já comecei a elaborar, um estilo de resposta. Porque o preâmbulo ali, sempre toda peça vai ser a mesma coisa. É um modelo de pedido. Tem alguns outros modelos, assim, que você pode pré-estabelecer. Então, nesse caderninho eu fiz isso. Depois que eu já tinha analisado todas as peças, feito esse caderninho, eu peguei folha 4 normal e fiz um rascunho dos principais dispositivos de cada peça, de um esqueleto. A gente chama de esqueleto, fiz um esqueleto de cada peça. E aí, agora, eu sempre utilizo esse material e reviso por ele mesmo para ir fazer prova. E, assim, eu tenho uma boa capacidade de memorização. Então, eu coloco ali naquele esqueleto os principais artigos e ali, antes da prova, vou revisando. Porque daí, para estruturar a peça, precisa citar alguns artigos-chave. É assim que eu faço. E para estudar a legislação, você tinha algum recurso? Como que era? Lei seca, eu gostava de estudar de manhã. Acordava às 5h30 e aí, de manhã, eu fazia a lei seca. À tarde, eu não tinha paciência. À noite, não tinha paciência. E muito concurseiro negligencia a lei seca. 50% da prova. Muito concurseiro que, ah, não, eu quero só achar vídeo-aula. Ou eu quero só ver o PDF. Não faz uma leitura completa da Constituição, do Código de Processo Penal. É claro que tem dispositivos que são mais cobrados e que serão direcionados pelo professor. Mas o estudo, assim, contínuo da lei seca é essencial. Então, eu iniciei, assim, de manhã. O horário que eu estou mais disposta, que eu absorro mais, eu coloco aquilo que é mais chato, às vezes, que é mais difícil de fazer. E aí, depois, o material já utilizava à tarde e deixava jurisprudência também para depois. A jurisprudência, eu já tenho mais facilidade, eu gosto mais da leitura de jurisprudência. Então, qualquer horário que eu colocasse, para mim, estava bom. Resolver questões, eu jogava para a noite, porque resolver questões também, eu gosto mais. E, assim, até na escolha das matérias, ah, se hoje eu tenho que estudar administrativo e penal. Primeiro eu pego o administrativo, deixo o penal para depois, porque penal eu gosto mais. Então, assim, há essas estratégias, né, de organização dos estudos, eu utilizava. É, faz diferença, né? Então, o que você tinha mais dificuldade, ficava de manhã e de noite, que você vai estar mais cansada, alguma coisa que te motivasse, então, a continuar estudando, né? Isso mesmo. E véspera de prova, você estudou também ou preferiu descansar? Eu estudei até sábado de manhã, até sábado, cerca de uma hora da tarde. Geralmente, eu não costumo estudar no sábado. Mas, assim, não consegui não estudar no sábado de manhã, como era uma prova que eu queria muito. Inclusive, teve uma questão de jurisprudência que eu acertei que eu havia lido no sábado de manhã. Quando eu bati o olho na prova, eu falei, nossa, eu não acredito. Então, assim, foi uma questão que se eu, naquele, se eu não tivesse lido no sábado de manhã, eu não acertaria. Mas, eu acho, assim, às vezes tem gente que estuda até sábado à noite, ou de manhã está olhando alguma coisa ainda. Então, assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado para você não chegar cansado, esgotado na prova. Então, assim, esse é um cuidado que se precisa ter. Quer olhar alguma coisinha no sábado, mas, assim, algo leve, né? Porque, geralmente, o concurseiro já vem, nos últimos 15 dias, num ritmo pesado de estudos. Então, eu acho que um dia de descanso antes da prova é válido. E no dia da prova, como é que foi? Você estava muito ansiosa, respondeu todas as questões, deixou em branco? Essa parte aí, mais uma vez, eu tenho que agradecer a Deus. Não tem como, que eu vou contar e vocês vão entender. De manhã, eu acordei, fiz minha oração, me arrumei, tomei café e fui para a prova. Na frente do colégio, eu estava muito nervosa. Dentro do carro ali, eu ainda continuei escutando um louvor e, assim, até chorar, chorei. Porque, quando eu fico nervosa, eu choro. E fui fazer a prova. Fiz a primeira leitura da prova. Marquei algumas questões e algumas já fui colocando asterisco do lado, que eu estava um pouco na dúvida. Depois, fui para a segunda leitura. Eu sempre fazia intervalo, assim, de uma vez, a prova, ia ao banheiro. Ia ao banheiro, alongava, dava aquela respirada, voltava, tomava uma água. Fui fazer a segunda leitura. Eu fui fazer a segunda leitura já marcando no gabarito. Porque eu não gosto de deixar tudo para o final. Porque, às vezes, a pessoa se atrapalha com o tempo, às vezes, está muito nervosa no final. Então, as que eu vou tendo certeza, eu já vou passando para o gabarito. Aí, na segunda leitura, eu já fui marcando as questões que eu tinha certeza e as questões que eu tinha uma maior probabilidade de acerto. Poderia ali não ser uma certeza absoluta, mas vamos colocar aí 70% ou 80%. Marquei tudo, contei. Deu 82 questões. Aí, eu fui fazer a proporcionalidade, que todo mundo fala que o Sebráspio utiliza. 41 certa, 41 errada. Não tinha como jogar, não tinha como tentar ir no rumo, que não tinha jeito. Fui fazer a terceira leitura da prova. Fiz uma terceira leitura, marquei mais algumas questões. Fiz uma quarta, marquei mais algumas. Que ainda estavam ali numa média de 60, 70% de confiança. No final, marquei 102 questões. As últimas 18, eu olhei, olhei. Tinha questão ali que, inclusive, eu sabia explicar. Caiu uma questão. O furto qualificado impede o reconhecimento de significância. Eu sabia dizer que aquilo era a regra, que havia exceções, que aquilo, assim, tinha decisões também em sentido contrário, mas eu não sabia se a Sebráspio queria a regra ou a exceção. Eu falei, eu não vou marcar. Eu tive uma postura mais defensiva. Eu falei, não vou marcar, não vou brigar com a banca. Porque poderia ser tanto certa como errada. Eu falei, eu não vou marcar. E talvez a banca entenda de outra forma. E eu perco uma questão por conta disso. Então, eu preferi deixar em branco. No final das contas, eu marquei 102 questões. Eu deixei 18 questões em branco. 18 questões, assim, que não que eu não tivesse noção nenhuma. Mas que eu não tive confiança para marcar. Fiquei muito na dúvida na hora da prova. E preferi não marcar. Porque na SESP, o erro tem uma consequência muito grande. Então, tive uma postura mais defensiva. E de 102 questões que eu marquei, eu fiquei com 99 pontos líquidos. Então, assim, é algo que para mim foi muito extraordinário. No gabarito preliminar, eu tinha só quatro erros. Do gabarito preliminar para o definitivo, das quatro que eu errei, uma foi anulada. Então, eu ganhei. E a outra mudou o gabarito para o que eu tinha marcado. Então, no final das contas, eu fiquei só com dois erros. E eu ganhei essa do furto qualificado, que eu preferi não marcar. Ela foi anulada. E eu ganhei, mesmo sem ter marcado. Então, assim, 102 questões. Deixar 18 em branco. Teve colega que olhou para mim e, amiga, você marcou muito pouco. Porque não é o que se espera da SESP. Mas, assim, é quando Deus coloca a mão para mim. É algo, assim, que você fazendo a sua parte ali, chegou a hora, assim, de colher os frutos. Porque eu não esperava, assim, ter um desempenho tão excelente na SESP. É uma banca que eu tinha medo. Era uma banca que, assim, eu falava, nossa, é muito difícil a questão de um erro anula um acerto. E eu fiquei muito contente, muito contente mesmo com o resultado. Quando eu saí da prova, eu procurei não ficar, e aí teria discursiva à tarde, eu procurei não ficar olhando, pesquisando questões. Ah, teve uma ou duas que eu olhei alguma coisa, mas eu não quis ficar analisando a minha prova. Para não me desestabilizar, não quis olhar a rede social, ver correção, não quis ver nada. Porque eu tinha discursiva ainda pela tarde, e eu precisava dar o meu melhor ali. Então, almocei, depois fui para o hotel, respirei, voltei para o local de prova. Na discursiva também, a mesma coisa, dentro do carro, eu fiquei ali fazendo oração, nervosa. E eu comecei pela peça. A peça, eu havia apostado que cairia aquela peça. Eu estava num grupo de amigos, lá de Ariquemes, e o pessoal, ah, eu acho que vai cair em captação ambiental. E o outro deu outro palpite, prisão temporária. Eu falei, eu aposto em infiltração. Infiltração no âmbito virtual. Então, assim, eu tinha o palpite de 12 pontos da peça, eu tirei 9 pontos alguma coisa. Então, era uma peça que eu me preparei para fazer. Comecei pela peça, que era o que tinha uma pontuação maior. Desenvolvi a minha peça e fui para as questões. As questões, eu achei um... eu tive um pouco mais de dificuldade. Achei, assim, que as questões foram pesadas, e eu acho que foi uma sensação geral. Mas também deu o meu melhor nas questões, escrevi, fundamentei. E, assim, no final de tudo, eu acho que na... Balei a 24 pontos, as peças, a peça e as questões, eu fiquei com um total de 16 alguma coisa. Não me recordo os décimos ao certo. Mas tive um bom resultado também. E isso me colocou dentro das vagas. Então, assim, tem coisas que... Para mim, até agora, ainda são inacreditáveis. Tem gente que fala, nossa, Isa, que legal. Você esperava esse resultado? Eu falo, não. Eu não imaginava. Eu me sentia competitiva para a polícia civil, porque eu já estava tendo um bom resultado em algumas provas. Mas a polícia federal, você fala, nossa, a polícia federal, eu sempre imaginava como algo mais distante, algo maior. E, assim, é o ápice da carreira de delegado. Então, assim, é muito mais do que eu esperava que pudesse alcançar. Então, mais do que merecido, né? Porque você se dedicou bastante, além de ser aprovada, ficou aí numa ótima pontuação, colocação, enfim. E aí, você comentou também da atividade física, que você também teve essa preocupação. Como que foi a sua experiência com o TAF? Eu já, eu sempre pratiquei esporte e academia. No ano passado, no início da pandemia, eu já corria. Mas o meu esposo, ele gosta de correr muito. E ali eu comecei, comecei a correr 10 quilômetros junto com ele. E hoje é um hobby para mim correr. Mas eu estava com 5 quilos a mais no ano passado. Em outubro, eu iniciei uma dieta, assim, não uma dieta temporária, mas assim, para estilo de vida mesmo. Eu adotei uma alimentação mais saudável e, consequentemente, perdi peso. E aí, nisso, eu já melhorei ainda mais na parte da, na questão física, na preparação. Então, assim, no TAF, eu fiquei nervosa quando eu cheguei, mas aquele nervosismo normal de candidato, porque eu já estava fazendo os índices máximos. A barra, o máximo para a mulher é 30 segundos. Eu segurei os 30 segundos, aí o examinador avisa, eu desci. No salto, eu soltei 1,97. Nem quando eu treinava, a minha altura é 1,62. Então, assim, eu soltei muito mais que a minha altura. Na natação, nos índices femininos, pontuação máxima era abaixo de 56 segundos. Eu fiz 45 segundos, os 50 metros. E na corrida, o índice máximo feminino é acima de 2,200. Eu fiz 2,390. Então, assim, no TAF, eu fiz os índices máximos em tudo. Se fosse classificatório, seria ótimo. Então, mas tudo isso é porque eu já me preparava. Eu não comecei a treinar depois que eu passei na prova. Não, eu já me preparava. Já tinha meses que eu corria, que eu treinava a barra. A natação, que eu não estava treinando tanto, mas eu sabia nadar. Então, assim, o fato de eu estar num peso legal, de eu ter uma alimentação saudável também, auxiliou muito. Então, eu desenvolvi rápido na natação também. Deu tudo certo. É porque a área policial são várias etapas, né? Você que já é dessa área sabe muito bem. Então, tem a fase oral. Também, né? Como que foi a sua preparação para essa fase? A preparação para a fase oral é um estudo diferenciado. É um estudo, assim, que nós temos que nos ater a conceituações, treinar na frente do espelho. E, assim, simulado com a arguição também, essencial. E, assim, o evento do Estratégia, né? Que o Estratégia concedeu aos aprovados. Extraordinário. Extraordinário, assim. As dicas, a arguição transmitida em tempo real, que foi, assim, um nervosismo muito grande. Mas, eu fiquei ali mentalizando pensamentos positivos. Todo o conhecimento que eu adquiri no período da manhã, eu fiquei mentalizando aquilo. 50% da prova é postura, então, vamos lá, vou fazer a minha parte. Porque, muitas vezes, a gente fica duvidando do nosso conhecimento. Mas, quem chegou até a fase oral é porque se preparou para aquilo. Então, não precisa surtar, não precisa se desesperar. É manter a calma que o conhecimento está ali. Só respirar para conseguir, realmente, fazer os links com as matérias e tudo dá certo. Tudo dá certo, é verdade. E agora, com essa aprovação na Polícia Federal, você pretende continuar estudando ou já alcançou o que queria? Alcançou o que eu queria. Eu vou continuar estudando apenas para manter, né? Porque eu vou continuar sendo uma operadora do Direito. Então, a gente tem que se manter atualizado, né? Buscando jurisprudência, os entendimentos e tudo mais. Então, continuarei estudando nesse sentido. Tenho pretensão de fazer um mestrado. Mas, primeiramente, assim, eu quero ser mãe. Eu vou focar um pouco mais na família. Descansar um pouco, né? Porque foi um período de muita restrição. Então, assim, eu quero descansar um pouco, fazer algumas viagens. E depois eu vou pensar no mestrado. Certo. Então, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que também sonham com uma aprovação, que às vezes ficam na dúvida, né? Se é possível, se são capazes. O que você poderia deixar de conselho para essas pessoas? Eu quero dizer que é possível. Que com certeza é possível. Se você tem um sonho, se você tem essa vontade no seu coração, eu falo sempre, em primeiro lugar, coloque e entregue seus planos a Deus. Porque o coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem realiza. E faz a sua parte. Faz a sua parte, estuda, tenha constância, tenha equilíbrio emocional, porque isso é fundamental. E eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o resultado. É isso. Então, obrigada mais uma vez por ter aceitado dessa entrevista. Parabéns e muito sucesso aí na trajetória. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se vocês quiserem saber mais informações sobre os concursos, acesse o nosso site, estrategiaconcursos.com.br e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.